Ele ou ela te ama ou é apenas coisa do momento? Seja bem-vindo meu amigo e minha amiga, peço para que você traga a imagem desse ser amado à sua mente e vamos juntos acessar a espiritualidade, para que assim você possa obter a sua resposta. Teremos duas opções de leitura, ambos com baralho cigano. Temos o primeiro, o deck verde, e o segundo com esse deck mais lilás. Quer ouvir as duas opções para o mesmo ser amado, ou até mesmo intencionar cada opção para um ser amado diferente, ou ouvir apenas uma, fique à vontade. Para ambas as tiragens, teremos uma mensagem do oráculo para você. Vamos descobrir juntos se ele ou ela te ama ou é apenas coisa de momento. Esse é seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, o tarô do amor, aqui no Clarividência Online. Começando com quem se conectou ao primeiro deck, vou deixar a segunda leitura aqui ao lado e vamos acessar agora a espiritualidade juntos. Ele ou ela te ama ou é apenas coisa de momento. Autorizo a espiritualidade para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, eu vejo que tem muita superação, muita luta aqui para vocês estarem juntos. E isso tem trago para vocês muito mais complicidade, muito mais firmeza, as batalhas que vocês têm travado juntos para estarem juntos. Tudo que está tendo que ser superado, exatamente está unindo mais vocês. E eu vejo um momento de recomeço e de esperança, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa sim, te ama sim, quer estar com você. Além disso, tem muito desejo, tá bom? Tem desejo aqui e eu vejo que se há qualquer tipo de distância, se a questão aqui que impede e que vocês têm que superar é distância, eu vejo que isso será superado tranquilamente, tá bom, meu amigo e minha amiga? Mas é que pede, me fala que algum dos lados, às vezes fala demais. Às vezes, sabe, podia, peca por falar demais. E isso tem que saber, isso é amadurecer, é compreender, respeitar também o outro. Tem coisas que não precisam serem ditas, apenas sentidas e observadas. O outro também tem o bom senso de reconhecer e perceber. Perdão. Obrigada, amém, saúde. Sim, meus amigos e amigas, eu vejo aqui uma proximidade entre vocês, eu vejo uma reconexão entre vocês. Aqui tem amor, aqui tem sentimento, mas também tem muita paixão. Não vejo que é coisa de momento. Se há alguma distância, essa distância será superada. E eu vejo ambas as partes querendo agir para estarem juntos. Então, não, não vejo aqui, não. Pode ter começado como algo despretensioso, mas o dia a dia conduziu a criar raízes, essa relação e esse sentimento, tá? Essa pessoa, sim, tem um sentimento muito verdadeiro por você. E quer muito se unir a você. E eu vejo que não vai ser por falta de tentativa. Pode até ser que não dê certo, mas não vai ser porque ambas as partes não tentaram, entendeu? Mas eu não vejo que não vai dar certo aqui, não. Tem tudo para dar certo, sim. Mas o que eu quero que você compreenda é isso, que não é por falta de esforço e de tentativa de ambas as partes, porque há, sim, esse sentimento verdadeiro de ambas as partes. A mensagem do oráculo para você fala sobre compaixão. É compreender o outro em seu próprio coração. Trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro. É saber ser igual. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar. É o respeitar. É o aconchegar. Compaixão. Principalmente com falar demais, tá bom, meu amigo e minha amiga? Isso é muito importante. Sim, essa pessoa te ama, tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos agora a quem se conectou à segunda leitura. Ele ou ela te ama ou é apenas coisa de momento? Vamos descobrir juntos? Você, meu amigo e minha amiga, já deixou seu like, já se inscreveu aqui no nosso canal? Muito obrigada pela sua interatividade. Agora, ele ou ela te ama ou é apenas coisa de momento? Autorize o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? Veja essa pessoa entrando em comunicação com você, tá? Uhum. Vou entender aqui essa comunicação. Minha amiga e minha amiga, eu vejo que essa pessoa quer muito mais a sua amizade do que uma relação propriamente dita entre dois, tá bom? E eu vejo essa pessoa jogando aberto com você, falando uma verdade, trazendo uma verdade à tona para ti, tá? Porque essa pessoa está enxergando que a balança não está mais equilibrada. Que tem um lado amando mais do que o outro. E eu vejo essa pessoa vindo sim jogar aberto contigo. Deixar as coisas às claras. Essa pessoa não é uma pessoa má. Não é uma pessoa, sabe, que vai brincar com seu sentimento. Não, muito pelo contrário. Por isso vai vir trazer para você. E eu vejo um regresso para a casa. Eu vejo um regresso para o lar. Pode, aqui houve sentimento em algum momento? Sim. Mas prevaleceu muito mais o respeito e a amizade do que um amor propriamente dito. E há aqui um regresso de um amor de passado ou um acerto de uma situação do passado. E essa pessoa voltando à relação antiga. Ou até mesmo você. Peço para que você adeque à sua realidade. E eu vejo a pessoa tendo muita integridade de não querer manter as duas relações. Eu vejo a pessoa jogando aberto, jogando limpo. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. E é isso. Não vai sumir do nada. Mas você vai perceber que a pessoa está ali desapegando. Entendeu? E eu vejo cada um indo para a sua própria intimidade. E seguir daqui para frente. Então aqui fala, sim, sobre mais coisa de momento. Vamos dar a mensagem do oráculo para você? Vamos juntos, meus amigos e amigas? Tudo tem seu tempo, meu amigo. Amiga e minha amiga. Não é porque a pessoa não é a pessoa da sua vida que você vai deixar de celebrar. Deixar de perder esse brilho que você possui. Tenha alegria sempre de viver. Que o momento certo virá para você. A pessoa certa virá para você. Então celebre o dom da vida. Baile com o vento. Aprenda. Com todas as situações que aparecem em sua vida, tire o aprendizado. E saiba celebrar a vida. Porque Deus é bom com você o tempo todo. Porque a pessoa poderia conduzir a situação de uma forma totalmente. Carregar as duas. Mas não. Prefira jogar com a verdade. Então, meu amigo e minha amiga. Tenha alegria de viver sempre. Porque esse é seu diferencial. E sozinho você não fica. Nem sozinho você fica por muito tempo. Você é uma pessoa extremamente cativante. Se prepara. Que boas surpresas virão para vocês. No caminho de vocês. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos. E vamos, meus amigos e amigas. Vamos deixar o like. Vamos se inscrever. Nós temos tiragens diárias. Estamos também em todas as outras redes. Temos TikTok, Kawaii, Instagram. Tudo com assinatura Clarividência Online. Vai lá. Que tem conteúdo exclusivo produzido diariamente. Especialmente para vocês. E a gente se vê no próximo contato. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.